Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje tenho aqui comigo a Zana Vitória. Muito obrigada. Obrigada a todos. Sério, estou muito, muito feliz de estar aqui com elas. Vocês sabem o quanto eu sou fã do trabalho delas, portanto é sem dúvida um sonho concretizado. Obrigada meninas. Primeiro queria-vos fazer algumas questões, porque eu acho que o vosso trabalho é tão fascinante e foi assim uma coisa muito exponencial, vocês cresceram de uma maneira incrível, principalmente aqui em Portugal com o sucesso do Trevo, com o Diogo Pissarra e portanto eu queria saber assim umas perguntas um bocadinho mais pessoais e queria começar por vos perguntar como é que vocês se conheceram? Antes da música, antes de tudo isto, como é que vocês se conheceram pela primeira vez? A gente se conhece a vida toda, porque a gente morava numa cidade de Tocantins, que é pequena então todo mundo se conhecia, a gente se conhecia da escola, mas a gente veio se tornar amiga assim, em 2013, por causa de uma outra amiga nossa que nos apresentou e já foi por causa de música, já foi a Ana me mandando uma mensagem, ei, teve um vídeo teu, tu não queria não gravar uma música comigo e aí foi, assim, a gente já, tipo assim, a gente meio que se conheceu pra gravar um vídeo e aí desde esse dia desse vídeo que a gente se tornou amiga e ficamos conversando, porque a Ana já morava em outra cidade e aí foi assim que começamos. E quem é que é mais provável chorar em filmes? Vitória. Eu charpo tudo, se falar alguma coisa, ai, estamos juntas, estamos juntas, não sei igual. Qual é que é, de todas as vossas músicas, qual é que é a vossa favorita ou aquela que mais vos toca no coração? Não sei se é a mesma das duas, mas qual é que é, assim, aquela música que vocês consideram a vossa favorita? Eu acho que a que eu mais tenho orgulhinho de compor foi a Cor de Marte. Eu amo ela, mas trevo pra mim é só dó. É qualquer coisa. É tipo assim, eu fico pensando que não foi à toa que ela foi pra tanta gente, sabe? Então ela tem uma paradinha. Sim, total. Quem é que é mais provável? Rir num momento errado. Ana. Logo. E aí eu sempre rio atrás, porque o que acontece? Ela fica olhando pra mim e eu já sei da cara. Aí eu fico, não, 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 olha pra mim. E aí acaba que ajuda. Eu sou errada, sempre, sempre, sempre. Qual é que foi a sensação de vocês subirem pela primeira vez enquanto Ana Vitória ao palco? Pela primeira vez toda. Sim, sim, sim. Foi a maior vergonha da minha vida. É sério? Foi, é porque não foi ainda com banda, foi nada. Foi antes de disco, antes de tudo. Foi meio roots, ajeitadão, foi bem roots. Mas foi muito massa, tipo assim. No dia, nós não achamos o pai. No dia foi, meu Deus do céu. Ah, não sei o quê. Mas foi dia, eu disse assim, não sei o quê. Tipo assim, aquilo, né, que fica muito bem. Mas foi ali, não. Foi na cidade que ela namorava. Ok. Depois da faculdade, em Minas Gerais. Sobreviver aos jogos vorazos, ao Hunger Games. Quem que era mais provável? As duas, nunca eu vou ser a humanidade. A gente ia cair num rio, sabe quando tem aquele negócio de você, mas já caiu, já. Já deu ruim. Como é que surgiu esta colaboração com o Diogo Pissarra em Trevo? Por que é que vos fez sentido ser o Diogo Pissarra? Ele tinha uma vontade de... Tipo assim, a gente não conhecia o Diogo. Ok. E aí, numa das visitas do nosso empresário, Filipe Simons, pra Portugal, ele conheceu o Diogo. Tipo, conheceu o trabalho do Diogo e trouxe pra gente. E aí, e deu uma liga, assim. Tipo, a gente se identificou com o trabalho dele. Ele já conhecia o nosso e ele tinha vontade de lançar uma música no Brasil. E a gente tinha vontade de lançar o nosso trabalho também em Portugal. Então, casou. E aí, a gente se conheceu e a gente se deu muito bem. Ele gravou Trevo e ficou a coisa mais linda no Sotaque de Vocês. Não, ficou incrível. Ficou um charme. Só Deus. Eu gosto muito da versão original, mas deu com o saco, o português. Deu um negócio. Todo mundo fala isso. Ficou muito gostoso. Quem é que é mais provável de pregar uma partida? De o quê? Pregar uma partida. O que é isso? Fazer... Um trote. Pregar uma peça. Ana. É o tempo todo. O tempo todo. Qual é que é, assim, outro artista que vocês apreciam muito aqui em Portugal e gostariam de gravar com? A gente conheceu ontem a... Carol. Carolina Deslandes. Ah, sim. A Carolina Deslandes, sim. E a Ana não para de cantar a música. Nossa. A vida toda, sim. É linda. É lindo. É linda. E ela é demais. Ela é uma pessoa incrível. Tipo assim, muito querida. E uma puta artista. Canta lindo. É lindo. É lindo demais. Não, e ela canta muito aquilo que sente. Sente muitas palavras. E a moldia. É incrível. Ela acho que seria uma boa combinação. É. E esqueceste da letra da música. Já vos aconteceu alguma vez em palco? É, mas acho que não é do outro, né? Não, mas se tu gostes, esquece mais. É porque eu fui perguntar a falar como é que a pessoa faz e se esquece. É porque tem muita coisa para essa atenção. Eu estou aqui focada na mocinha que está ali na frente, no violão, que eu esqueço. Olha, fico muito contente. Muito obrigada por este tempinho aqui. Foi maravilhoso. E já sabem, pessoal, se gostavam, obviamente, de ver aqui mais deste tipo de convidados maravilhosos no canal, deixem de deixar o vosso comentário. Gosto, subscrevam no canal. E é claro, deixem muito amor aí na zona de comentários e mandem muitas vibes boas aqui à zona vitória, porque elas merecem. E vemos-nos no próximo vídeo. Obrigada, Mariana. Tchau. Obrigada. Ai, vocês estão nos animando. Tchau. 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 Tchau.